E acompanhe agora como foram as manifestações em outras cidades do Nordeste com o Giro Opinião. A gente começa por Recife. Em Pernambuco, as manifestações começaram por volta das 5h30 da manhã, quando foi interditado o cruzamento de uma das principais avenidas da área central do Recife. Os ônibus foram impedidos de sair das garagens. Esse vídeo, feito por um funcionário, mostra toda a frota parada de uma das maiores empresas do Recife. Nesta outra imagem dá para ver quando um dos manifestantes quebra o parabrisa do coletivo com uma pedra. Policiais militares foram chamados. Os poucos ônibus que circularam foram disputados. Houve empurra-empurra e alguns passageiros subiram pela janela. Na BR-101 aconteceram interdições em vários pontos, como no Recife, perto do Hospital das Clínicas. No trecho norte da BR, o bloqueio foi perto do município de Goiana, que dá acesso ao estado da Paraíba. Em Pernambuco, cinco rodovias federais foram bloqueadas em vários trechos. Só ao longo da manhã, as rodovias foram liberadas. Em Natal, a cidade já amanheceu sentindo os reflexos das paralisações. Desde as 5h da manhã, a ordem nas garagens dos ônibus era que ter os veículos por pelo menos 3h. Mas esse prazo não chegou a ser cumprido. Já passava das 8h da manhã e muitas linhas ainda não haviam começado a circular. O resultado disso foram paradas lotadas de passageiros à espera de transporte público. Caos também na BR-406, onde um grupo de manifestantes do MST e da CUT fizeram um bloqueio em pelo menos 3 pontos da via, seguindo até a BR-101 Norte. O resultado disso também foram filas quilométricas e muita gente que não conseguiu chegar até o seu local de trabalho. As mobilizações continuam durante todo o dia em vários pontos da cidade, como aqui onde a gente está agora, no maior hospital de traumas do Estado. A Secretaria Estadual de Educação também amanheceu ocupada por estudantes. E na UFRN, os professores deflagraram o primeiro dia de greve da categoria. A gente vai saber agora como estão as informações em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, a maior universidade pública do Estado, a UFPB, está com as atividades paralisadas desde as 6h da manhã. Professores, estudantes e representantes de entidades estão concentrados na frente da instituição, reivindicando os direitos contra a PEC 55, projeto que tramita no Senado e congela por 20 anos os investimentos em serviços públicos essenciais à população, como saúde e educação. Com cartazes e faixas entoando palavras de ordem e batucadas, os manifestantes bloquearam a rua e anunciaram que esse protesto já é uma quase greve nacional. Agora a gente vai até Campina Grande para ver como está a situação lá. Aqui em Campina, estudantes, servidores e professores da rede pública, além de trabalhadores envolvidos em movimentos sociais, realizaram protesto contra a medida provisória do governo federal que congela os gastos públicos. Durante toda a manhã, os manifestantes percorreram várias ruas aqui do centro de Campina Grande. O campus da Universidade Federal de Campina Grande e o Colégio Estadual da Prata estão ocupados pelos estudantes. O campus da Universidade Federal de Campina Grande e o Colégio Estadual da Universidade Federal de Campina Grande.